Bom gente, agora já terminei o rostinho, terminei o cabelo Agora a gente vai fazer essa parte aqui, do buquê, as perninhas dela, o chão e o sapatinho Vamos pegar Então essa bonequinha aqui, eu fiz aqui com amarelo pelo normal, carbunça Aqui esse glitter em relevo Aqui eu passei o pelo por baixo, passei o branco por cima E fiz os detalhes com o prata glitter, dimensional glitter Que é esse aqui Então vamos pegar essa parte aqui dela Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente tem muita noção de como é que tá dando pra ver Então a gente tem que ficar meio que... Tá meio perdido aqui Vamos fazer primeiro Essa parte aqui da perninha Fazer o buquê não, vamos fazer aqui primeiro Porque tá por cima Aqui é normal Pega amarelo pelo e comecei a ver se eu já No vídeo do rostinho dela Carmoça Amarelo pelo O que tem segredo não, gente? Isso aqui, todo mundo já viu Como é que faz É só passar a base com amarelo pelo Muito bem. Vou pegar o laço dela. gente, pra quem não conhece Eu sou nova aí na parte dos Youtubers Vendo esse canal do Youtube aí Meu nome é Maria Angela E eu faço vídeos de pintura intensiva Como vocês estão vendo aí E tem a parte do graxé Que minha mãe faz Ainda não postei vídeo dela ainda Mas hoje já estou com uma ali Que consegui assim despistar Tinha que apertei a mão falando Grava um vídeo assim no meio do nada Ela é muito vergonhosa Aí eu achei até que ela não ia falar no vídeo Ela falou E eu falei Oh, não te agredir, né? Tadinha minha mãe, eu gosto muito dela E aí ela falou Explicando lá Ela está fazendo um vestidinho Para uma dessas bonequinhas que a gente faz E é um de camada Ela até está inventando ele Então, nossa, eu estou na graça Minha mãe é experto no crochê mesmo E para mim Eu acho que ela fala muito bem Vocês vão ver O trabalho aqui Ela vai pôr um vestido de noivo aqui De crochê E vai ficar lindo Ó, carmulsa Tá? A gente vai escurecer as partes Onde tiver sombra Que é do buquê aqui Onde está tendo mais sombra na perna dela Como essa perna está na frente dessa aqui A gente vai iluminar Que tiver por baixo Que é essa aqui Iluminar não, gente Perdão A gente vai escurecer Que tiver por baixo Aqui, ó Eu faço essa marca do joelho aqui E aqui embaixo Eu escureço um pouco Perto do sapatinho dela E do laço Isso aqui não tem novidade nenhuma A mesma coisa Se vocês fizerem assim Vocês vão fazer aí embaixo Agora eu vou fazer o buquê O buquê dela Eu tenho uma flor de lilás Branco Vai ter algumas flores É... Puxada pra... Branco No meio Essas maiores vão ser lilás Aqui são algumas florzinhas Pequenas, brancas E tem as florinhas Que vão estar no meio também Primeiro eu vou fazer O que está por baixo Então sempre o que está por baixo Tá, gente? Vocês vão começar a picar Sempre o que está mais escondido E o que está mais escondido Aqui é os galinhos verdes De folha Como eu quero fazer o tom Do buquê bem clarinho Eu vou usar o verde pistache Esse aqui O verde pistache Pra fazer o fundo E pra fazer a soja Batei, batei, batei Pra sair Pronto Vou usar esse pincel aqui mesmo Com verde pistache A gente vai pegar Da borda das folhas Das flores Maior que tem aqui E vou puxar pra fora Ai... Vou usar um clareador Pra dar uma... Pra ficar bem mais natural E mais... É... Tá vendo? O clareador encolou Eu vou usar ele Pra ficar bem mais suave Vou dar um... Vou dar um... Um tinhão legal Esse pincel aqui Pra... Sumar a sal Vou pegar o clareador E vou passar aqui Um pouco aqui pro lado de dentro Por cima do perninho Não vou passar clareador Porque eu quero mais escuro Vou ladicar bem pouquinho Em cima aqui Clareador Agora eu venho com esse pincel fininho Eu vou saber o nome dos pincel Pra não ficar falando Esse pincel fininho Vocês vão lá Pra mim Igual eu já falei no outro vídeo Acho que é filete Não me lembro Mas é esse aqui Vamos pegar ele E vamos fazer Os cabinhos aqui Que estão Feitos do buquê Tchau 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 E o metal Tchau os bolinhos puxadinhos assim para fazer ideia de folhinha agora com o milagre vou pegar lilás e rosas e ciclone ciclone e rosas e ciclone e o lilás vou usar os dois esses dois acho que vai dar um boquê muito bonito na parte de cima eu vou colocar o lilás e na parte de baixo eu vou colocar o rosa ciclone ciclone ciclone, ciclone, ciclone esse aí que vocês estão vendo aí cada um falo de um jeito e eu falo ciclone aí que é ciclone é vou fazer uma bolinha assim aqui aqui as rolas que vão por cima vou fazer elas de lilás vou fazer essa aqui e essas rosas aqui mais escondidas eu vou fazer de rosa ciclone para que você um aqui eu vou fazer eu vou fazer um aqui aqui Pra dar profundidade na rosa, eu vou usar a violeta cobalto pra que eu pintei de lilás e pra essa aí vou usar o rosa escuro pra dar profundidade nas 2 tonas de rosa Começar primeiro com o rosa escuro, passo só no meio da bolinha que eu fiz, aqui também da mesma forma O violeta também, passo só no meio Agora eu vou pegar o branco Vamos pegar o branco e vamos fazer as pétalas, tá? Agora tem que ir pra cima, vamos começar com as pétalas maiores de um lado só do pincel Vamos ir fazendo as pétalas Aqui não adianta ter pressa, devagarzinho mesmo Quem quiser pode estar fazendo com o pincel menor, acho que fica até melhor Agora vamos lá pra cima Agora vamos fazer as pétalas Agora vamos fazer as pétalas Agora vamos fazer as pétalas Obrigado. No outro vídeo, minha mãe veio chegando aqui em casa, meus irmãos chegaram, cachorro latido. Nesse aqui, nenhum mosquito não passa, não tem barulho. Nesse dia do meu namorado, tô ouvindo a grama crescer aqui. Não aqui, né? Não adianta? Daqui a pouco eu acho que tô pintando no meio do terreiro aí, não. Deve chegar tanto. Aleluia, aleluia. Acabou? Agora, a gente vai pegar o marfim. O marfim não, eu vou pegar o areia. Ficar um pouco mais escuro. E essas flores que ficaram no meio, a gente vai colocar uma base de areia. Vou pegar o pincel fininho. Vou pegar o pincel fininho. O verde, o abacate. E vamos dar uma vida maior pra essas folhinhas aqui. Enquanto o palha, eu seco um pouco ali, tá, gente? E como eu vou passar branco, é bom esperar um pouquinho. Pra eu não puxar muito, o palha não puxar muito branco. E assim, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Detalhe, né? Dó, detalhe. Quanto mais detalhe, tá, melhor. Às vezes pode dar demais. Às vezes, dá um pouco lugar que não precisava, tá com detalhe. Branco de novo. Vamos fazer essas florzinhas do meio aqui. Esse buquê, se você for pegar ele ou dar na internet um buquê para a noiva, ele é nos tons de rosa e amarelo clarinho. E branco, tem verde no meio. Muito bonito. Muito bonito. Um buquê lindo. E se a gente fizesse o mesmo jeito que tá lá na internet, a gente colocasse aqui no pano, né? Nossa, vai ficar muito bonito. Mas como a gente não é expert em pintura, a gente pinta... Que precisa trabalhar, né? Eu trabalho mesmo com isso. Agora, né? Porque antes eu trabalhava, estudava... E trabalhava com isso também. Nunca deixei de... Parar e mexer. Toda vida eu falei que se eu arrumasse um serviço que não pudesse mexer, eu ia parar e trabalhar lá e... Tentar arrumar um outro serviço que desse pra mim... Poder me trabalhar e pintar. Amarelo ouro, né, gente? Aí eu passei, eu comecei trabalhando e mexendo com esse negócio aqui. Aí por fim o serviço lá não tava dando mais pra mim. E agora eu tô pegando firme aqui na pintura. Vamos ver... Pretendo sair da fora. Tem umas netas aí pra mim fazer. Pretendo ver se eu dou conta, né? De fazer elas. Vamos ver o que que vai dar. Se quiser vai sair lá fora. Bom, gente. Aí tá o buquê. Vou aproveitar que o branco tá aqui. E vou fazer a calcinha dela aqui agora. Branco puro, tá? Sem nada. E aqui eu não pintei. Igual eu fiz ali, eu pintei de... Amarelo, pelo. Pra depois passar o branco não. Porque eu não vou querer que ela fique transparente. Eu quero que ela fique bem branca mesmo. Aí eu vou passar o branco puro. Sem nada por baixo, sem nenhuma cor. Tem que ter feito a calcinha do branco, né? Pra depois ter feito o buquê. Tá vendo? Quando dá errado que você faz o primeiro que tá em cima. Aí ao que você vai pintar o que tá embaixo. O de cima atrapalha. Não fica tão bonito se eu tivesse feito o primeiro de baixo. Né? A calcinha que tava em baixo. O buquê, tá gente? Não fica. Então... Fica tão bonito. Dá pra você fazer de novo aí e tal. Mas eu prefiro fazer o primeiro de baixo. Apesar que eu fiz o primeiro aí no final. Deu errado. Trata glitter. Dourado glitter. Prata. Aliás. Vai ser o prata mesmo, né? Que eu adorado tô usando pra fazer os... Colar, correntinha, brinco. Então vai ser o prata mesmo. Ó. Só contornar mesmo aqui. Aqui. Agora aqui eu vou fazer um sinalzinho dourado com as suas duas alianças. E retocar a florzinha de novo aqui, ó. E retocar a florzinha de novo aqui, ó. E aí, ó. Aqui. E aí, ó. E aí, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. primeiro eu vou fazer ela no matinho aqui então eu vou pegar de novo verde kiwi que eu usei nos olhos vou pegar ela clareador e assim está acabando, não vou comprar mais chique verde kiwi clareador vou colocar verde oliva verde oliva esse pincel aqui e vamos pegar primeiro o clareador passar o clareador, de preferência jogando para fora daqui para lá passar o clareador para ficar bem clarinho já marcado demais o chão vou colocar o pincel aqui deixei dentro da água veja que o índice tá vendo como ele vai clareador faz com que a tinta vai acabando em nada quanto mais você puxa mais ela vai dando aquele degradê oh meu deus bosta se dê de percurso para cá também a mesma forma vou colocar o pincel vou colocar o pincel o pincel que pode usar esse aqui ó lindo é lindo também então vou pegar o verde oliva pegar o pezinho dela aqui puxar vou pegar o pincel vou pegar o pincel e vou pegar o pincel daqui para cá da mesma forma a sombra dela vai ficar mais para cá vou fazer agora vou pegar o pincel vou pegar a sombra dela vou pegar a sombra dela mais para cá vou pegar mais coisas aqui mais virada para cá um pouco solta aí o mesmo pincel a gente vai passar ele do sujo só de um lado e vai fazer aqui essa parte aqui eu me lembro de escola, na época de escola, infância, de jardim, a gente pegava aí, adorava fazer esse matinho, o professor fazia, ela ficava olhando, gente, eu vou fazer um matinho desse aí, o matinho saia do torto, tudo igual também, não saia um alto com o outro, ficava tudo assim, saia um grande, mas não um grande. E aí quando eu comecei a ter aula de artes, pra mim foi um sonho, teve uma palestra, não lembro de quem, não sei nem quem é, se eu vi na rua também não conheço mais, agora é muito pequeno, uma palestra do cara pintando com tinta de criança mesmo, aquela tinta aquarela, acho que é que chama, tinta do papel, e ele pintando, eu achei, gente, eu tenho essa tinta comigo, meu material, eu não sei fazer, não sei pintar nada, o cara fez um céu lá, com uma cachoeira, eu não imagino, e eu sabia fazer nem um sol, nem um sol era uma bola, e achava que tava ótimo, então, melhorar, hoje em dia é o contrário, hoje em dia já acho que nada que eu faço tá bom, tem que fazer sempre, melhorar um pouquinho, eu pretendo ainda pintar mais rosto com perfeição, e tentei mexer com tinta óleo, mas, né, meu forte, tinta óleo é, eu admiro muito quem sabe mexer com ela, mas, eu também vira uma pasta, um óleo mesmo, aí você suja tudo, eu pintei mais eu do que a tela, foi um desastre, aí eu preferi fazer os rostos meus de quadro, com tinta de tecido, achei que ficou melhor, eu sei dominar a tinta de tecido, a tinta óleo, não sei fazer, tá bom, tô, pegar novamente o branco, pincel limpo, branco, vamos fazer o sapatinho, gente, daqui a pouco começa o rei do gato, novela tá boa, né, é rei do gato e selva, é, selva de pedras, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra também, eu adoro ela, comecei a assistir antes do de ontem, e eu gostei pra caralho, aqueles dois lá, é uma briga, também vou passar da mesma forma que eu fiz o laço, lá na cabeça, vou passar aqui, toda de branco, vou pegar o lilás, vou fazer alguns tons de lilás, no lacinho, igual fiz lá no cabelo, no enfeite do cabelo, vou fazer aqui também, vou fazer um ponto aqui também, e lá, contornar ele, e aí 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 Nessa aqui eu não vou fazer florzinha porque já tá muito cheio eu não vou fazer florzinha não, então eu vou deixar assim mesmo não vou chegar a fazer florzinha não porque eu acho que não vai ficar legal vai ficar meio estranho fica muito cheio como eu falei no primeiro vídeo vai ter o vestido de crochê eu não terminei quer dizer eu terminei aqui agora mas minha mãe não terminou ainda ainda falta fazer o vestido colocar fitinha gente, colocar tira bordada, passa fita, tem muita coisa ainda pra fazer mas minha mãe não tem muita coisa aqui 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 E agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Assim ficou mais perto, é pior, né? Aqui. Até se eu fizer essa... É melhor pra vocês verem. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima.